Prime Outlet No Bluetooth Aos relógios Acho que esse aqui é Smart 120 reais, deve ser esse o valor, né? Telefone via rádio, né? Aos colares Deixa eu ver aqui O Bluetooth escolar é o relógio Uma mais linda que outra Olha o engenho Relógio São Miguel, Asa Norte Relógio A3 Relógio A3, Asa Norte É o dinossauro Rota 35 30 reais É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? Olha os bonés Tem vários bonés Boné de primeira linha Esse aqui é bonito, ó E esse outro aqui é bonito Olha a brusinha Loja Mário Asa Norte Rua 3 Loja 184 Olha o cachecol A brusinha cachecol 45 Tem a outra de 30 reais Imagino que deve vir com o cachecol junto Bem, é pra vir, né? Ótimos preços Daqui a pouco eu vou estar Passando lá no meião da feira Loja nova opção Olha a canetinha da escola Cartão 35 Dinheiro 30 Esse aqui tá O mesmo valor Esse aqui já é o preço maior, né? Cartão 30 Dinheiro 25 O que é o peso mais levar é essa? É caneta, né? É a caneta Aproveitamos um abraço para o Rian Para o Milton Para o Kleber Ronaldo Pereira Relógio de mulher Renta Cartão Cátia Dau Presentes Asa Norte Loja 160 60 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 r$ 98,108 relógio infantil para criança Meu relógio simplesinho Vai chegar a uns 15 reais Quando criança é baratinho Relógio é simplesinho Sem muito exagero Vou passar aqui Tá meio apertado aqui Opa, ficou bem Manda um abraço para o Magno Caiu o brinquedinho Manda um abraço para o Magno Mogi das Cruzes Aí, quadro Relógio Jesus 25 Tô na asa norte Mochila 79,99 Pendrive 15 reais no dinheiro É 4G Maquininha de barbear 20 reais a maquininha Pessoal, vamos encerrar aqui então esse vídeo Pergunta, se chegou até aqui, curta, comenta Se inscreva E até o próximo vídeo Rú E aí E aí E aí E aí E aí